Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, programa Conversando sobre a Mediunidade. Alô amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós conversando sobre a mediunidade. E a gente agradece, agradece muito aos queridos amigos pela atenção, pelo carinho, pelo respeito e pela adesão. Nós fizemos no programa Retrasado, na última quinta-feira, nós falamos sobre o Encontro Espírita, sobre o Livro dos Espíritos. 37º Encontro Espírita, sobre o Livro dos Espíritos, realizado pelo CELD. E graças à adesão dos companheiros, o compartilhamento, nós tivemos nos três dias uma média de 15 mil visualizações. Ele ainda está lá. Isso é muito interessante, não é pela quantidade, não é nada disso. A importância é que o encontro foi pelo YouTube e foi pelo Zoom. Então, à medida que a gente acessa um canal deste, o nosso lar, os encarnados e os desencarnados são afetados. São afetados mais diretamente àqueles que estão sintonizados e, de uma forma indireta, àqueles que às vezes passam, dão uma olhadinha, porque o trabalho é dinâmico, dão uma olhadinha e param. Então, sempre há um aproveitamento. E isso tem a ver com conexão mediúnica. Isso tem a ver com ligação espiritual e ligação espiritual superior em função da doutrina espírita, que é esse consolador que Jesus nos prometeu. É esse consolador que tem nos sustentado. E é interessante que o tema foi o caminho de casa. Foi um tema, quer dizer, a gente está seguindo o Livro dos Espíritos sequencialmente e esse ano caiu certinho, porque a gente já está num ano de muita gente voltando para casa. E a doutrina espírita vai nos ensinando este caminho. Então, assim, a gente começa o programa expressando a gratidão, a gratidão da casa de Leão Deni pela adesão dos companheiros a mais esse trabalho de encontro. Então, hoje, a gente vai continuar na obra Mediunidade com Jesus, que é do Espírito Carlos, através do Roberto Lúcio de Souza. E é o capítulo 22, que tem como título Responsabilidade no Bem. E aí, Tiago, o Espírito Carlos vai trabalhar em cima de uma fala de Tiago, de uma epístola de Tiago, em que ele diz assim, aquele pois que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E aí ele vai desenvolver isso, dando a angulação da tarefa mediúnica. Tiago, em sua epístola, lembra aos cristãos a necessidade da vivência dos ensinamentos de Jesus de maneira integral, como forma fundamental de manter-se a integridade do evangelho e da vida doutrinária. Então, é assim, conhecemos Jesus. Então, temos uma responsabilidade em vivenciarmos esse ensinamento, não tenha dúvida. Agora, para quê? Primeiro, que é bom para nós, né? Vivenciar, andar dentro da lei é uma coisa boa para todos nós. Mas ele fala a integridade do evangelho e da vida doutrinária. Há uma expressão de Emmanuel muito interessante no livro Caminho, Verdade e Vida, em que ele fala o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. E vamos ver isso na nossa vida diária. Como a gente é conhecido e apontado. Ah, fulano é espírito, olha só. E muitas vezes até aqueles companheiros que nos criticam, que acham que a gente é fanático, que acham que o caminho está errado, a situação toda. Mas na hora da dor, quantas vezes a gente não recebe assim, olha, leva lá o meu nome e o meu interesse para o seu centro. Ou então, olha, reza por mim. Então, é uma referência. É isso que ele fala, integridade do evangelho e da vida doutrinária. Não é só a teoria do conceito do evangelho, mas é também o nosso próprio testemunho dentro das questões da vida moral, dessa renovação, dessa vida abundante que Jesus veio oferecer para todos nós. E aí ele continua a falar de Tiago. Ele fala aos corações vinculados às líderes religiosas, dos trabalhos nos templos e às edificações dos cultos a Deus, concitando-os à prática de todas as verdades na vivenciação da fraternidade. Porque é assim. O que Jesus trouxe de diferente, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele veio, já que anteriormente já havia a fala, fazia o outro tudo o que desejaste e faça por você. Mas isso aí pode ficar meio dúbio. E aí Jesus fala, ele traz essa lei do amor, que na verdade a gente às vezes fica rodando, eu não sei amar, eu não consigo amar, eu sou imperfeito para amar, mas a gente já pode conseguir ser fraterno. Que é olhar o outro como irmão. E ele continua. Nessa afirmativa, ele lembra-nos três pontos importantes que seriam do interesse de todos. E aí ele vai trazer. Primeiro, ao abordar, desculpe, a questão do pecado, o apóstolo mostra quais são as premissas para a sua existência. O pecado só acontece para aquele que, sabedor da lei, deixa de praticá-la por omissão ou rebeldia. Meus queridos, e isso é a nossa realidade. Quando eu achava que não era rebelde, eu li no evangelho, há muitas moradas na casa do meu pai, o item 15 de Santo Agostinho, que ele fala que mundo de provas e expiações serve de habitação para espíritos rebeldes à lei de Deus. Neles, eles vão ter que, nesses mundos, né, eles terão que lutar, esses espíritos terão que lutar contra a inclemência da natureza e a perversidade dos homens. Não é isso, gente. Agora mesmo, ele está vendo no noticiário a questão do gelo no Texas, né, aquela situação de furacões em locais que não era comum isso acontecer. Então, é uma luta, é um trabalho muito grande da inteligência para se superar e continuar a viver dentro desse ambiente. Então, lutar contra a inclemência da natureza e lutar contra a perversidade dos homens. O que é perversidade? É a perversão, é a deturpação da lei. E a gente não tem visto situações assim. Um querendo enganar o outro, não é? Querendo trapacear, às vezes até no campo profissional, no campo afetivo. Então, é isso que prova a nossa rebeldia. E há uma questão de os espíritos que falam porque na Terra, as classes, o bem, né, parece diminuir enquanto o mal cresce. E aí os espíritos falam é porque o bem é tímido e o mal é ousado. E o bem é tímido por quê? Porque a gente muitas vezes se omite, a gente omite de assumir uma postura de bem em função do que os outros vão pensar de mim. Ah, vão pensar que eu sou bobo, é interessante, é a vergonha que a gente muitas vezes tem, né? Porque pela nossa insegurança ainda, a gente fica preso ao julgamento do outro em relação ao nosso próprio comportamento. Quando, na verdade, se a lei de Deus está na consciência, a gente tem que pesquisar bem, tem que ficar bem com a nossa consciência, não é? E ele continua a dizer. De outra forma, diríamos, é sempre tempo para realizar o bem. O homem tem o dever do exercício do bem com toda a integridade, quando de suas possibilidades e a não realização promoverá a culpa consciencial. Queridos, quantas vezes, e isso eu posso falar que é uma experiência pessoal, né? A gente passa, alguém pede alguma coisa e a gente passa. Aí, daqui a pouco, deu dois passinhos, a gente volta, né? A gente volta para atender aquela necessidade que não dá para ser assim. E isso pode ser na rua, como às vezes até dentro de casa. E Jesus trouxe até aquela parábola dos dois filhos, que o pai pediu alguma coisa. Um virou e falou assim, ah, não vou fazer não, pai. Mas foi e fez. E o outro falou assim, eu vou fazer. Mas foi e não fez. E aí Jesus pergunta, qual dos dois foi justificado? Foi aquele que fez a vontade do pai que está nos céus. Então, isso é um convite para todos nós também, né? Arrepender-se é excelente, porque a gente se arrepende e vai se reajustando com a lei. E aí a gente fica bem aliviado. E ele continua. O pecado, e aí pecado vem de pegadas, né? As marcas que a gente vai deixando em nós mesmos. O pecado é o resultado da inércia da criatura, já que a vida é um constante movimento do amor. Então, eu lembro muito da nossa querida Luzia Matias, quando ela diz que se a gente seguir o fluxo da vida, a gente está bem, porque a vida é amor, é cura, é beleza. É justiça. Então, é a lei de Deus. Se a gente conseguir seguir o fluxo da vida, a gente está bem. Mas é que quase sempre a gente é inerte, a gente tem preguiça de seguir o fluxo, que não é só se deixar levar. Seguir o fluxo não é deixar levar. É fazer um movimento de ajuste a esses valores. E se movimentar, dá um certo cansaço, muitas vezes. E ele continua a dizer assim, seu soldo, quer dizer, o salário do pecado, é a morte. Ou seja, a sensação de inutilidade, de apatia, que envolve o ser. E quantas vezes a gente começa, né, até pesquisar acerca de depressão, e pode ser, eu não estou diminuindo essa dor, não. Pode ser a depressão, doença mesmo, mas que muitas vezes é causada por quê? Por essa inutilidade, por essa apatia que eu cultivo durante um tempo na minha vida. E aí a gente causa uma complicação desnecessária. E ele continua. Dentro dessa perspectiva, são muitos os que dizem preferir a ignorância, tentando fugir a ação implacável da lei. E a gente fala e todo mundo já passou por essa. Ah, eu não quero ficar no centro, não. Eu não quero ficar lendo, não. Porque a gente fica lendo, fica sabendo, daqui a pouco, a gente fica com dor da consciência. E aí a pessoa, ah, eu vou lá, tomo meu passe, eu mando meu nomezinho, eu não quero compromisso. Por quê? A gente sabe que o conhecimento, a revelação, ela vai abrir a nossa mente para essa responsabilidade diante da vida. Mas também, vamos colocar, a ignorância não faz ninguém feliz. Ninguém. Paulo de Itaço, na questão 1009, ele fala, né? Gravitar para a unidade divina é o objetivo. Então, são três valores que nos ajudam, que são a ciência, né? é a caridade, né? Ou a ciência, o amor. E aí ele vai falando, e tem um outro, peraí um pouquinho. É a ciência, o amor e a justiça. E três coisas são contrárias. Quais são? A ignorância, o egoísmo e a injustiça. Então, a gente ser ignorante não muda nada, não é? Em termos de felicidade, não acrescenta nada. Bem, queridos, estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro conversando sobre a mediunidade, analisando um trecho do livro Mediunidade com Jesus e do Espírito Carlos e o capítulo é o 22, Responsabilidade no Bem, em que ele analisa as expressões de Tiago, da carta de Tiago no capítulo 4, versículo 17, assim, aquele pôs que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E aí, ele continua assim, né? A criatura divina, entretanto, ao reencarnar, carrega consigo uma bagagem de conhecimentos, surgindo como tendências e aptidões, as quais não podem ser negadas por ela própria. É aquela situação em que a gente fala e muitas vezes pensa, meu Deus, de onde eu tirei isso? E às vezes, olhando até o outro, né? Esse menino puxou a quem? Essa criança puxou a quem? Ninguém da família, é desse jeito? Como é que ele é assim? É essa auto-herança, vamos dizer assim, é essa bagagem de conhecimentos, né? Que surgem, vão explodir, vão eclodir sobre a forma de tendências e aptidões. Diferente, na maioria das vezes, até do ciclo familiar em que eu estou inserida, né? A pessoa fala assim, eu sou um pássaro fora do ninho, eu me sinto um peixe fora d'água, porque é diferenciado, é essa característica individual, perfeita, que Deus nos permite vivenciar. E ele diz, poderíamos então dizer que todos os estagiários no ORB, no planeta Terra, possuem com maior ou menor intensidade, a certeza da sua missão e não vivê-la, redundará em sofrimento. Vocês sabem aquele sentimento de insatisfação, de inadequação, que a gente às vezes não sabe de onde vem? O que que está acontecendo? Queridos, em primeiro lugar, antes de achar que é o obsessor, vamos ver se a gente está fazendo aquilo que a consciência manda. ou se a gente está incomodado na inércia e na apatia, na inutilidade. Vamos ver. Porque às vezes, muitas vezes, isso depois de uma prece, tem no evangelho a prece dos espíritos protetores, guardiães, muitas vezes dá um clique e aí a gente começa a fazer uma atividade, alguma coisa simples, no nosso lar, em família, junto a um parente que esteja próximo ou distante, ou às vezes até no trabalho voluntário mesmo, e aí a gente começa a sentir uma completude, porque era aquela situação, aquele sofrimento, aquele mal-estar, cessa. E ele continua a nos falar assim, assim, o trabalhador da mediunidade é intimamente com esse setor de suas obrigações, não devendo, em momento algum, menosprezar o dom que existe em si mesmo. Então, meus queridos, eu tenho o meu livre-arbítrio, eu tenho toda a liberdade de ser médio e não querer exercer a mediunidade. Ah, vou parar, não vou exercer, ainda mais, vamos ter assim, atenção, nesse período em que a maioria das nossas casas estão fechados, os trabalhos privativos, mediúnicos, não estão sendo realizados, e aí ficar dez meses, onze meses sem exercício e algumas pessoas acham, ah, eu estou muito bem, e aí pode dar preguiça para voltar ao trabalho. Podemos ser envolvidos por uma apatia, mas a gente conhece a obrigação da gente. Não precisa ver ninguém para falar só, adeusa, você não reencarnou médio? Você não tem uma responsabilidade? O que está havendo com você? Não, a consciência vai dizer, e aí o sofrimento que vem, gente, não é porque o espírito está batendo na gente, nada disso não, é em função do não cumprimento do dever que eu acabo, vamos dizer assim, abrindo um espaço que não existe, que não poderia não existir na minha vida, para quê? Para determinadas sintonias, é como se eu dirasse, desplugasse a minha tomada do dever, não é? Ali do dever, e aí eu vou plugar a minha tomada em outras questões, eu as vivo até deixar desplugada, e isso vai me dar um mal-estar, uma insatisfação, porque a lei de Deus é a única para a felicidade, não tenhamos dúvida, meus irmãos, eu posso procurar outro caminho? Eu posso, mas o caminho vai ser um atalho, não é? E aí a mediunidade, quando abandonada, é como um instrumento qualquer deixado de lado, não só enferrujará por desgaste, pela inércia, perdendo o seu uso, mas também causará desarmonia na criatura, que é, ao mesmo tempo, agente e instrumento, provocando descargas energéticas, produtora de dor, sofrimento e até doenças graves, como a perda total da realidade num quadro de profunda loucura. Olha só, meus amigos, então, uma coisa é, quando a perda e a suspensão da mediunidade ocorrem por uma questão natural, muitas vezes por um estado de saúde, por um desgaste, muitas vezes até porque acabou o período de compromisso daquela alma para realizar aquela tarefa. Então, não tem mais, né? Mas outra coisa é quando eu abandono, porque todo instrumento que eu abandono, gente, ele acaba deteriorando. Já vimos eletrodoméstico, como é assim? Ah, eu vou guardar, não vou usar, não. E aí, a criatura, às vezes, guarda na embalagem de compras aquele eletrodoméstico por algum tempo. Quando ela vai ligar, o eletrodoméstico não está mais funcionando e já saiu da garantia e isso gerando um grande prejuízo. então, meus amigos, a gente não precisa procurar a dor ou o tormento voluntário, não precisa procurar sofrimento, não precisa procurar doenças, principalmente quando ele fala aqui da perda total da realidade num quadro de profunda loucura, é a chamada doença mental. Por quê? A gente já não aprendeu que o principal veículo da mediunidade é o pensamento, é a mente? lembra-me muito uma frase do doutor Odilon Fernandes em que ele fala se o médium não tomar conta do seu pensamento, outro espírito toma. Sabe por quê? Porque a capacidade, vamos dizer assim, a propriedade ou a característica do médium é ser intérprete dos espíritos. Quando eu não consigo interpretá-los, interpretar os bons espíritos, outro vai se ocupando ali. E é por isso que às vezes a gente tem que orar muito por todos nós, uns pelos outros, porque muitas vezes o médium vem numa carreira, num trabalho assim sério, orientado, dentro da mediunidade com Jesus, da mediunidade orientada pelo exposto da doutrina espírita, com disciplina, descrição, tudo isso. e de repente o médium entra num estado muito grave. Aí a gente às vezes começa até a querer invalidar tudo que está ali atrás. Não, meus amigos, qualquer um de nós está sujeito à invigilância e a invigilância ela vai levar esses resultados. É por isso que o trabalho em conjunto sempre é muito bom. Não só pelo amparo da casa espírita, mas pela possibilidade da gente se autoconhecer e estabelecer laços de amizade tão fortes que a criatura poderá chegar para a gente e nos chamar atenção para aquilo que nós está muito bem. Enquanto no isolamento isso fica profundamente mais difícil. E o nosso querido Carlos encerra a lição falando assim, é portanto importante lembrarmos quando diante de nossas responsabilidades e vendo-nos pressionados pelas dificuldades a nos convidar para um mergulho na ociosidade das palavras do apóstolo Tiago quem sabe fazer o bem e não o faz comete pecado. Então vamos orar a responsabilidade aqui ele fala bem da mediunidade e as dificuldades que nos convidam a mergulho na ociosidade uma coisa é os valores reais porque muitas vezes nesse período quando a nossa casa quando a casa espírita abrir eu não posso pela questão da saúde eu não posso porque eu estou cuidando de um parente que adoeceu eu não posso por uma outra questão justificável. se essa questão não pudesse ser resolvida através da fraternidade dos próprios companheiros da casa a espiritualidade sabe a minha consciência sabe que eu não estou fugindo da tarefa mas vamos ver a distância entre isso e o nosso mergulho na ociosidade porque toda vez que eu fujo ao trabalho eu estou fugindo da lei de Deus e a lei de Deus não é de trabalho a lei de Deus não é é de desenvolvimento de progresso da inteligência e da moralidade então queridos atentemos nessas preciosas informações que nos foram trazidas na lição do dia de hoje muita paz Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia programa conversando sobre a mediunidade e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.